Ao dia 28, em comemoração, saúde e segurança dos trabalhadores, sabemos ainda a área de risco que tem essa refinaria, não é à toa que os trabalhadores recebem aí os 30%, temos que relembrar também vários campanheiros que ainda perderam a vida, já está criando lucro para a empresa, onde os trabalhadores aí já tiveram, tanto os trabalhadores petroleiros como os trabalhadores especializados, perderam sua vida, no dia de hoje a gente está aí fazendo a leitura desse material, buscando aí o conhecimento, a nossa posição é que tenha um ambiente saudável, um ambiente de trabalho, onde os trabalhadores têm aí a liberdade de fazer suas atividades sem correr qualquer risco. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento e façam parte. Nós também entregamos a pauta para as empresas, estamos aí aguardando agora uma negociação, a gente está voltando aqui uns 15 dias fazendo uma assembleia com vocês. É muito importante que os trabalhadores tenham consciência que nesse momento a gente está juntos. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui em Caraguatatuba, junto com o Sindicato da Constituição Civil, toda a população e todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da Constituição Civil, que são linhas de frente que estão enfrentando o Covid. E agora no próximo sábado, dia 1º de maio, também no boletim do sindicato, estamos dialogando com os trabalhadores, que dia 1º de maio é dia internacional dos trabalhadores. E no Brasil ainda tem uma história de luta, muitos trabalhadores tombaram lutando por salários, por direitos e por benefícios. Inclusive a CUT é a central única dos trabalhadores e as demais centrais sindicais farão uma live. A partir das 14 horas, acompanhe a trabalhadora. Parabéns pelo seu dia. A CUT é a central única dos trabalhadores, que são os trabalhadores da Constituição Civil, que são os trabalhadores da Constituição Civil.